Um vídeo obtido com exclusividade pela CNN mostra o rapper Sean Diddy Combs agredindo a então namorada Cassie Ventura. As imagens de câmeras de segurança de um hotel foram gravadas no ano de 2016, mas só agora foram divulgadas. A reportagem é de Elisabeth Wagmeister. Novas imagens de câmeras de segurança obtidas exclusivamente pela CNN corroboram com algumas das alegações de abuso contra o rapper e produtor musical Sean Diddy Combs. O vídeo, capturado por várias câmeras, mostra Combs agredindo a então namorada Cassie Ventura em um corredor de um hotel em Los Angeles em março de 2016. Um processo arquivado por Ventura em novembro do ano passado, onde a denúncia tinha sido feita no dia seguinte das gravações, revela detalhes que correspondem às imagens. O áudio não foi disponibilizado. De acordo com a denúncia, Combs se tornou extremamente tóxico e bateu na cara de Ventura, que ficou com o olho roxo. Esse foi o motivo, segundo a ação, que levou Ventura a tentar sair do quarto do hotel. O vídeo de câmeras de segurança obtido pela CNN começa quando ela entra no corredor. O documento afirma que quando ela saiu, Combs acordou e começou a agredir Ventura. Ele a seguiu pelo corredor do hotel enquanto gritava com ela. A alegação diz que ele a agarrou e então pegou um vaso de vidro que estava no corredor e jogou contra ela. No vídeo, ele é visto a agarrando e a jogando no chão. Enquanto a mulher deita no chão, Combs a chuta duas vezes e tenta arrastá-la de volta ao quarto do hotel. Ventura é vista pegando um telefone do próprio hotel. Combs aparece caminhando de volta para o quarto. Depois ele volta e aparece para empurrá-la para um canto. Momentos depois, ele pode ser visto jogando um objeto contra a mulher. De acordo com o processo, o casal começou a namorar anos depois de se conhecer, em 2005, e os dois se separaram em 2019. O advogado de Combs disse que a decisão para um acordo não foi, de forma alguma, uma confissão. A ex-namorada se recusou a comentar o vídeo, mas seu advogado disse à CNN o seguinte, O vídeo angustiante apenas confirma o comportamento perturbador e predatório de Combs. Palavras não podem expressar a coragem e a força que Ventura teve para denunciar o caso. O vídeo ainda não tinha sido visto publicamente antes e vem depois de uma série de ações civis alegando o envolvimento de Combs em tráfico sexual e abuso sexual, acusações que ele nega repetidamente. Em uma declaração em dezembro de 2023, Combs responde às ações em todos os processos, afirmando que as alegações doentes foram feitas contra ele por indivíduos que procuram pagamento rápido. Ele diz ainda, Me deixe ser absolutamente claro, não fiz nenhuma das coisas terríveis alegadas.